Música Aqui o Cadu de Cana Do Raimundo Cadu de Cana Doce É Música Olha o Música Pelo São João e do São Pedro O Pado e A Bembaí A Bembaí A Bembaí A Bembaí Aê Tô animado, mas você tá desanimado hoje Eu tô Fiquei dormir tarde, acordei cedo É Dormi na casinha do cachorro Eita peste Briga é grande, viu Tá feia Música Maria Rita Luz a roupa capital Pra pular o chanapé O chanapé O chanapé Três é cinco Três é cinco Três é cinco Três é cinco Agora é cinco Arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Com o chanapé O chanapé O chanapé O chanapé Bebi de dedo e não foi mais O chanapé 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 Música Tá fraco, tá fraco Faz o ano Faz o ano, faz o ano Faz o ano Ó você é melhor vendendo fruta Do que o fato do embaixadinha, viu E o feijão O feijão veio com a boca quente Vem fervendo, não foi? É, eu não aprendi Cuidado que feijão quente dá bicho Dá o bicho Eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo Diz que o meu sovó É coisa do passado Não tem mais balão Não tem mais baião Não tem mais chachá Acorda, Santão Pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, Santão Pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer A boca do Marleio daqui Muito orgânico Tudo orgânico Olha Tudo orgânico Senhor São João Lá no seu sertão Tudo transformou Mas acho que aquele giribum Não tem brincadeira Não tem mais Já é E o povo mudou Cadê esse girino Vestejo comino E os beijará Fazendo novembro Ou seja Pode ser orgânico Mas não é Da Cacimbia não Ou da Boa Vista Talvez que não É coisa do passado Esse giribum é bom Olha Não tem mais balão Não tem mais baião Não tem mais chachá Casco de cururu Não se perde um Por isso, Santão Eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, Santão Eu vou lhe pedir Antônio do gato Que a cultura do povo daqui O povo mais novo Faz bom É coisa do passado Não tem mais balão Não tem mais baião Não tem mais chachá É mesmo É bem feito Vai para todo canto do mundo É para o mundo inteiro Do estrangeiro Do estrangeiro Tem um bocado de gente Gente daqui Que mora lá Que assiste Isso é que tem Para Para a gente participar É É um tipo uma televisão Aí eu sou um associado dela Ela? É Aqui também tudo orgânico Itapete Suprema sim Absoluta A cultura do teu povo É alegre e comovente Teste dois alfajéu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha o charco aqui na feira Olha Que beleza Muitos Salsicha Mortadela Suprema sim Chegou aí o charco do bom Esse é do bom Caru Caru Direto de caru E uma partidinha aqui Se você não tiver coragem De partir Não sei tirar o sal Acredito que não Porque se tirar o sal Pode ir Aê Zé Tá caindo A mulher tá ali Tá tudo descoberto hoje Parece que o galeto não veio Tá poe Olha o rei da batata Oi baixa Seu louro Tá de 3,50 A escolha é a bolsa E a bacia Só paga dois Na bacia Caça uma bacia melhor Porque essa bacia aqui Tá quebrada Não Mas eu posso Trabalhar na bacia E é Eu tava mais interessado Na bacia Olha o tabira Direto de tabira Eu não quero nem estar de frente De tudo É pra ver o teu cheiro Tudo bom Vicente Tudo bom Tem pouca gente na vida Tem nem porque é cedo Daqui a pouco enche É Eu não acredito Que a dinheira Possa ter crescido Tanto Maria Meu gente Que assim Tudo bom Já tá maduro Já tá maduro Tá bambu Tá bambu Tá bem de jeito Você disse que hoje Ele tava maduro Com oito dias Não Mas eu vendi um Outro maduro Tava mudou Tava mudou Vai terminar E ir pra beira do rio Eu peguei na deixa Eu peguei na deixa das palastras dela Prometi de fazê-la Direto de triunfo Pernambuco Tudo de lá Orgânico Produção de triunfo Apareceu a margarida Batata branca do galego Batata galego Aê Jão Muito bom É e pronto Cuidado na polícia Rapaz Com essa peixeira Na cintura E a bunda de fora Respeita a polícia Respeita a polícia Rapaz Se não olhada Se você cruza suas pernas Perna Já admite as pernas Desassossegada Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Oh Graça Uma menina antiga Ontem olhando uma foto Antiga Acho que é aniversário De petróleo Porque a menina Tava no braço Parece Não sei se era tu com ela no braço Foram das meninas Das minhas filhas Daquias filhas No braço Era pequena Era fazê-la Fazê-la Tchau A sua roupa enlouquece a gente É tão transparente Que dá pra ver tudo Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Olha que banana bonita Essa aqui é a banana pão Olha o tamanho da bicha Como é que eu vou pro céu desse jeito? Essa menina vendo as bananas grandes Olha o tamanho dessa banana aqui Essa aqui é banana prata Não faz gosto Na passarela do meu coração Sua sedução Cega lentos passos A carne é fraca Eu não me indomino Pareço um menino Querendo os seus braços Seu rebolado não tem a Seu é merece É sim Valeu Maria Maria de Moisa Sempre que avisto Seu corpo é um pecado perfeito Eu me arrependo Eu me arrependo Na cabeça dos velhos É porque é um é bicho É um é bicho cirmado Não, mas você pode fazer a bicha Para isso me envelar Para isso me envelar E o bichinho está doido para mim cimando Eu estou de ferido É isso Para me ajudar né? É Não, não tem nada não Seu corpo é um pecado perfeito Epa Eu sou acostumado Para o povo me cutucar No meio da rua Não, mas você pode fazer o que é um pecado Não tem nada não 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 A filha está começando a engraçar Agora 10 Só 10 reais não é mais Só 10 é 10 é 10 Só que o relógio 10 reais dá para mostrar Um relógio por dez contos Você imagina, né? Ó, o goleiro paredão aí, ó O Betinho Ó, o mé Ó, a fava É óleo de piqui? É óleo de piqui, né? É óleo de piqui A fava aqui, ó Dez contos, é o quilo Dez contos o litro de fava Ó, foi feitinha na hora Foi feita agora É, essa maguito é lá Do sítio mesmo Da fazenda É manguito, né? Manguito ou é manga? Manguito Manguito Pega aqui na minha mão É porque a mulher disse A mulher chegou e disse Encontrou um poeta Aí disse ao poeta Eu sou poetisa Aí o cabra disse É, ela disse Quer ver, diga uma palavra Uma palavra Para eu rimar Aí o cabra disse Pensou assim Aí disse Mamão Aí ela disse Pega aqui na minha mão Eu disse Sou Se eu soubesse Eu tinha dito Manguito Tem logo uns dois aí Olha o pastel Opa, pastel com caldo de cana Aqui, ó Do bom Eita, cheiro bom Obrigado Eu não posso Ó, ainda tá pingando Olha o milhão Já fica a silagem pronta Tem até o milhão Eita Mas tu passasse Passou, né? Aí tá vendendo a silagem Isso é de luxo É comida de luxo É de esmoço lá De esmoço assim Olha o milhão Se você não quiser Se você não quiser Com espiga Com palha Já tem ele cortado Já tem ele despalhado E se você quiser Você leva com palha e tudo A gente chega lá em casa Você dá a palha Ao porco Ao bode Ao boi Ao carneiro É uma galinha Gosta mais da espiga E agora você vem querendo Mas ela ainda arroia o sabor Eu não te quero Mas já estou feliz Houve uma mudança Aqui no local E agora você quer Além da descida Ainda teve os produtos Mudados de lugar É A castanha não estava Nesse lugar aqui Foi Houve uma decoração Diferenciada Hoje você vai ter visita É Olha Cabe pegar um pacotão De castanha Desse Olha E comer todinho Olha Olha aqui tem Aqui é bom pra pele A castanha A castanha É o colesterol Bom Está aqui Que a gente Precisa subir O colesterol Viu É a castanha O abacate O peixe É que tem É que tem colesterol bom Pra poder combater o ruim Certo? É Então coma castanha Todo dia Nem que seja uma Nem que Nem que seja uma castanha Você come por dia O amendoim Amendoim é bom também Mas o amendoim É muito mais Pra você ter força Ter força É Pois é Vicente A beira seca Está aqui A beira seca De vainha É A beira seca Aqui olha Olha aí Tomou a freguesia Da vozinha Tomou a freguesia A mulher Deixou até de vender Por causa da Ela foi embora Foi Não vem mais não Por causa de tu Foi tu que expulsasse a mulher O sol nasce para todos Como dizia a mulher Olha o doce O mundo do doce Márcio do doce O centroavante Pergunta O atacante Só nunca fez um gol Ei Sábado Sábado foi que eu não balancei a rede É? Fiquei no banco Até o começo É o fim do jogo Eita guta Tomasse pelo menos Uma cana Aí depois Aí nós Aí é todo mundo igual É todo mundo igual Aí ninguém vai ver Começou lá em dela Começou lá em dela Ou ele me disse E você também me disse É O travote que não faz gol Dá de glória É Fazer igual O princípio filmou Filmou no cabine Não diga que ele não foi Fiz junto Ele foi no lado Se ele tiver jogando lá atrás Você não faz não Mas já queirão Ele disse Segura